Vem, Espírito de Amor, sobre nossos corações. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao Te ver. A Tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao Teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a Te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei, a nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso Mestre Rei. Vem aqui, tão perto se deixe encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Glória a Deus.